Nós vamos cortar o Carlão hoje, não cabe, não cabe, olha o cabeção aí, tá gravando? Põe o cabeção aí, foi pra gravar? Lá vai, lá vai. Boa tarde, pessoal, mais um vídeo. É boa noite já, velho? Boa noite, boa tarde, pessoal. É boa tarde, cinco e meia, cinco e meia. Mais um vídeo aqui com o Doutor Pratudo, o Carlão, e hoje nosso convidado de honra especial, o Mazo, do Malacabado. É, o nosso amigo Mazo, gente, boa. Corrigindo, comandante Mazo. Comandante Mazo. Ele veio aqui de helicóptero e pousou no telhado. Tá no quintal, não, tá no quintal. Tá no telhado, pô. Vocês estão me comprometendo, cara. Isso aí de 30 graus ainda. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo de bom. Não me importa não, velho. Tô aqui pra receber aqui, ó, o mega marcador que o Carlão fez pra mim aqui, ó. O que que parece isso aqui, pelo amor de Deus? Uma espada do Star Wars. Uma espada que melhorou, ó. É, o lightsaber, cara. Tá aqui, a turma já viu o vídeo do Mazo funcionando, né? E hoje a gente vai colocar aqui o 3.1. É, o 3.1 é pro 4 tempos e ele... Por que que ele é 3.1? Porque ele vai servir em qualquer moto, em qualquer lugar. Vai servir com esse novo módulo. É, esse módulo aqui, o 3.1. Esse módulo aqui, filhota, serve em qualquer moto. Qualquer moto que tenha bateria, óbvio, né? E ele tem esse capacitor de fluxo, ele vai servir em qualquer moto. Ele vai trabalhar com o pós-chave lá, ele vai fazer tudo que tem que fazer, adequar os equipamentos aqui pra qualquer moto. A única coisa que vai realmente ter que mudar é o sensor de gasolina. Infelizmente, isso aqui não pode ser colocado em qualquer moto. Mas... Tem que ser adaptado o sensor. Ah, é só mudar. Aí eu só mudo o sensor. Inclusive, galera, eu tava falando com o Carlão aqui, que as coisas que eu faço é um monte de gambiarra. Mas o nível do Carlão aqui, cara, eu vou falar pra vocês, viu? Excepcional. A qualidade, tipo, industrializado, os negócios muito bem feitos. Cara, isso aqui eu fiquei de boca aberta. A resina que ele aplica aqui é uma resina extremamente, de extrema qualidade. O punho aqui de... Muito bem feito, galera. Se você pegar um negócio nesse na mão aqui, ó, não é aquele negócio gambiarra, cheio de solda, fita isolante. É um negócio super bem feito. Cara, nós não combinamos nada disso, hein? Ele não tá ganhando nada por isso. Não, não tô. O Carlão depois, inclusive, eu preciso ver com ele até uma comissão pra fazer essa proposta. Pois é. Vai ser um abraço e um queijo. Não, galera, mas sem brincadeira. O negócio aqui é de extrema qualidade. Eu agradeço o prestígio. Vocês têm que pegar esse negócio na mão aqui pra ver a qualidade de construção que é isso aqui. Parece um negócio industrializado. Eu não ia falar se não fosse realmente isso aqui. As setinhas aqui também. Eu já comprei produtos chinês. Com chinalização também, ó. Direita e esquerda. Eu já comprei essa setinha aqui, produto chinês aqui. Uns negócios super mal feitos. Mas essa aqui é muito bem feitinha. Muito bem acabada. Tem um monte de farba. Você compra, tem um monte de rebarba esses negócios aqui, ó. E essa do Carlão aqui não. É super top. É super bem feitinha. Obrigado, Madão. Obrigado pelo prestígio. Esse veio trazer um prestígio aqui. Tá aqui, Carlão. Ah, não acredito, cara. É o momento histórico do Carlão. Você tá aparecendo ele. Pô, se eu soubesse não tinha gravado com ele, não. Meu Deus, cara. Aí, obrigado. O Carlão me superou, Carlão. Caramba. Como é que o cara fala um jargão sem o produto? Meu Deus. Aí, fala agora, Carlão. Fala agora. Gente, hoje eu recebi um prestígio. Ah, vai ter que comer o prestígio. Vai ter que comer o prestígio agora. Não, agora não. Não é que no final do gringo. Tá um pedaço. Não, não vai. O meu é meu. Pô, você não trouxe ele pra mim, cara. Não, você não. Eu não acredito. O Maso vai ajudar a gente a testar aqui. Esse aqui é da Erika, do Mato Grosso do Sul. A Erika, nós... Foi equivocadamente falado que era de Goiânia no vídeo anterior, né? É, você não sabe geografia, né, meu? Não, eu falei errado pra ele. Eu vou jogar da escola, né, cara? E no final não deu pra corrigir. Por quê? Eu vou jogar fliperama na hora da aula aí. O que que deu? O Mazão aqui vai ter o prazer de presenciar um dos nossos testes. Ele tá vendo aqui que os vídeos não tem nada combinado, né, Mazão? Tem não, tem não. Ele pergunta, cadê o roteiro? Fica, não tem roteiro aqui. É, eu perguntei pros caras se existiam um roteiro pra gente gravar. Eu falo, não, é tudo no improviso. É tudo assim. E quando a gente esquece alguma coisa, a gente fala no final. E depois vem a edição. É, é, é. Hoje é bom que ele não vai fazer tanta palhaçada. Mas agora o Mazão já me tirou. Não, o Mazão me superou. Tirou o Sarrinha aqui. Mas valeu, ó. De coração. Hoje eu vim pra salvar o Carlão, porque o Rodrigo é muito mal com o Carlão. O Rodrigo não trata o Carlão. É verdade. Eu sou solidário com o tipo. Valeu, Mazão. Obrigado, Mazão. Não, não. Me dá o prestígio aqui. Então vamos lá, ó. Ele já tá lá no simulador. Calma aí. Deixa eu virar aqui que o meu braço tá morrendo. Fora o baixo, fora o alto. Sumiu! Então lá, vamos fazer os testes aqui? Aí, assim que liga, ele já entra com a lanterna. Fora o baixo, você pode dar um relampejo, dar um relampejo lá em cima. Ou então, fora o alto que é aí. Fora o alto, fora o baixo. Isso. Aí. Aí você tem as setas pra esquerda. Aqui, ó. Seta dianteira, seta traseira, esquerda. Deixa eu tirar o farol daqui, senão... E depois seta pra... Pra direita. Aperta no meio, né? Aperta no meio. Agora pode ligar o piscalerto. Piscalerto. Piscalerta, mano. Pelo amor de Deus, hein, Carlão? Você é foda mesmo, hein? Não, não, não. Caramba. Pode ligar o piscalerta. Aqui, ó. Puxa pra baixo. Ah, tá. Aí, buzina. Olha, aperta, aperta. É o dia, não é? Nossa, cara. Ficou fantástico esse dia, cara. E o velocímetro, né? O velocímetro. O velocímetro vai marcar a velocidade e o nível de gasolina. Vai pra um quarto. Meio tanque. Cadê o paninho? Aqui, aqui, aqui. Já deu aqui, ó. Já deu aqui, ó. Três quartos, já deu aí? O bom é que tá barata a gasolina. Não, tá? Derrubar à vontade no chão. Pois é, né? Só não é pódio. Ainda bem que não é pódio. Deu tanque cheio? Deu tanque cheio. Aí, garoto. E aí, você vem tirando ele gradativamente. Deve ter uns 15 reais no chão de gasolina agora. Enquanto isso, ó. Tá vendo que tá gradativo aí? Zerou, agora zerou. Então, por quê? Isso caso você tenha movimento da mobilete enquanto ele tá fazendo a leitura. Érica, esse aqui foi feito pra você, minha filha, com capricho. E teve mais ainda, hein? O nosso amigo Maso veio aqui fazer o teste. Isso aqui ficou muito bem construído. Quando você pegar na mão aí, você vai ver a extrema qualidade que ficou esse negócio aqui. Muito top. Carlão, parabéns. Muito obrigado. Você superou aqui, cara. Ficou muito bem construído mesmo. Não tô rasgando nenhuma seda, não, galera. É, mas o rumo não manda aqui, não. O negócio ficou muito bem feito mesmo. A Érica recebeu um produto de excelente qualidade. Foi top. Parabéns mesmo, parabéns. E pelo prestígio. Cadê o prestígio? O prestígio. Levar embora o prestígio. Dá o prestígio aí, José. Levar embora. Não, não, é meu. Que seu, quem? Dá o prestígio. Esse é seu, é nosso. Roubaram o prestígio. Calma aí, calma aí. O prestígio tava aí, ó. Não, o prestígio tá aqui, apareceu. Tava no bolso desse infeliz aqui. O meu? É, gatuno. Calúnia. Pessoal, deixa eu falar. Por que esse aqui é o 3.1? E Érica, porque demorou um pouquinho. Porque eu fiz pra você um 3.1. Mas ele tá dizendo 3.0, tá bom. Não, então. Mas aqui não deu tempo pra fazer a etiqueta nova. Olha, não sei não. Tá vendo como ele fala a verdade? Esse é 3.1 mesmo, cara. É 3.1. Ô, Rodrigo, filma aqui. O que que tá escrito aqui? Mostra aqui, bem de pertinho. Não deu tempo de eu fazer a etiqueta nova. Ah, não, não acredito. 3.0, tá indo embora na época. Você vai ter que mandar uma etiqueta pra ela depois, hein, meu? É isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Não serve. Tá bom, Henrique? Me perdoa, demorou um pouquinho. Eu não perdoaria. Eu exigiria uma etiqueta com 3.1 escrito, meu. Galera, e o meu tá aqui, ó. Ó, o do Maso, nós já testamos outra vez. Vou colocar lá, instalar na minha mobilete lá e vou fazer o vídeo mostrando pra vocês lá como ficou. É, e ele pode pôr esse vídeo também no canal dele se você quiser, né? Lógico. Por favor, Maso, se você quiser, pode pôr lá à vontade. Beleza, estamos juntos. Beleza, estamos juntos. Tamo junto. Isso aí, Maso ficou legal pra caramba. E o Prestígio? Você não vai comer o Prestígio? Ah, é? Depois vamos pegar aí, ó. Eu não sei, né? Não, não. Eu vou comer o Prestígio aqui, pessoal. Ah, aí sim, ó. Momento histórico. Ó, muito obrigado pelo Prestígio, ó. Maso, muito grato pelo Prestígio. Aê! Vou de dieta, pô! Ah, tá nada. Mentira. Vai mais vestir 7 quilos. Isso aí. Isso aí, galera. Forte abraço e até semana que vem. Falou, galera. Entra no canal do Maso lá, hein, ó. Quero ver todo mundo lá também. Malacabados, MobiCube Rolê. É isso aí. Forte abraço. Falando. Obrigado pelo Prestígio. Falando.